Jogo do Mico Regras do jogo Número de participantes Dois ou mais Materiais Uma folha do anexo Se não tiver o jogo do mico Como jogar? Distribuir todas as cartas Uma a uma Entre os jogadores Depois de distribuídas as cartas Os jogadores verificam Os pares possíveis A serem formados E separá-los Assim que todos já tiverem Separados pares formados Em sua mão Inicia-se o jogo O primeiro jogador Deverá pegar uma das cartas Da mão De quem estiver à sua esquerda Sem olhar a figura Quando formar algum par O jogador deverá colocá-lo À sua frente O jogo continuará Com cada jogador Retirando uma carta por vez De quem estiver À sua esquerda O jogo segue desta forma Até que um jogador Fique com a carta do mico Na mão Cada jogador Conta quantos pares fizeram É o vencedor Quem conseguiu O maior número de pares Boa direção Boa direção Boa direção